A infraestrutura rodoviária é a mais importante hoje no Brasil, é a mais acessível, a que praticamente toda a população consegue utilizar. Um dos problemas que nós ainda temos no Brasil é que a quantidade de rodovias duplicadas ainda é muito baixa. Nesse contexto, o que nós verificamos é que a construção dos trechos de duplicação da rodovia da BR-101 na região Nordeste, ela propicia um ganho muito grande para todos os estados pelos quais essa rodovia passa em termos de desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico induz e atrai novas indústrias, favorece o comércio, reduz o custo da movimentação, favorece o transporte e tem um ponto fundamental que é a maior atratividade dos serviços turísticos, cuja região Nordeste tem uma evocação muito grande. Para nós da CNT, ao analisarmos a questão da duplicação da BR-101, nós vemos evidentemente essa ação com muito bons olhos, uma ação muito propositiva para os transportadores, isso se traduz em uma queda do custo operacional, no aumento dos níveis de segurança, isso acaba propiciando um cenário mais vantajoso, tanto com a movimentação por rodovias mais seguras e por rodovias que reduzem o custo total da movimentação.